Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biologia Legal. Estou aqui hoje para falar com vocês, tirar algumas dúvidas sobre a varíola dos macacos. Isso mesmo, essa doença que tem sido repercutida em várias notícias, na televisão, em telejornais, em jornais impressos, nas mídias sociais. Então nós vamos tirar algumas dúvidas aqui sobre essa varíola dos macacos. Então durante esse vídeo estarei aí respondendo nove perguntas. A primeira pergunta é, essa varíola, essa doença, é uma doença nova? Ela realmente é nova? Muitos de vocês provavelmente nunca tinham ouvido falar dessa doença. A resposta é que ela não é uma doença nova, ela é sim uma doença já conhecida há muito tempo. Ela foi descoberta no ano de 1958, em um laboratório, em populações de macacos que eram mantidas em cativeiro para pesquisa. E ela foi identificada então nesses grupos de macacos. Daí vem o nome, varíola dos macacos. Teve surtos em pessoas, em seres humanos, na década de 70, na África, em países ali da África, como a República Democrática do Congo, Nigéria, entre outros países africanos. Em 2003 teve um surto nos Estados Unidos. Então essa doença já é muito bem conhecida aí por nós, pelas autoridades de saúde. Uma coisa importante de salientar aqui é que a varíola dos macacos é diferente da varíola humana, porém elas são muito parecidas. Elas são parentes, são da mesma família de vírus. São ocasionadas por vírus e são da mesma família, porém são vírus diferentes. E a transmissão? Como que acontece essa transmissão? A transmissão acontece na natureza, principalmente a partir de roedores para outros animais e também dos macacos, inclusive para os seres humanos. Então, apesar do nome dessa doença ser varíola dos macacos, ela é mais comum em outros mamíferos, principalmente roedores, que alguns cientistas pesquisam se esses roedores são aí o reservatório natural dessa doença. Então os macacos acontecem em casos mais esporádicos, é mais comum em roedores. E essa transmissão pode acontecer em contato com os fluidos e gotículas de saliva de seres que estão contaminados com essa doença, fluidos corporais, inclusive aí dos seres humanos que estão contaminados, podem estar passando essa varíola, esse vírus para outras pessoas ali pela proximidade, principalmente através da gotícula de saliva, compartilhamento de talheres, de roupas, entre outras situações. Então o principal causa, a transmissão da natureza para o ser humano, ela aconteceu muito provavelmente porque algum ser humano entrou em contato com caças ou com animais que estavam contaminados com esse vírus e aí depois foi propagando aí de pessoa para pessoa pelo contato, através da saliva, através da conversa, proximidade. Ela é muito propagada através de fluidos, principalmente a saliva. O período de incubação, ou seja, o período que leva para essa doença se manifestar, desde que você é contaminado, ele varia muito. A maior estimativa, a grande parte das pessoas que foram contaminadas, tem uma estimativa de ser de 7 a 14 dias para começar a manifestar os sintomas. Porém, em algumas pessoas, isso varia de 5 até 21 dias, esse período de incubação. Então ela tem essa variação muito grande aí, porém, na grande maioria dos casos, geralmente varia de 7 a 14 dias. Em alguns casos, esse período de incubação variou aí de 5 a 21 dias. Mas quais são os sintomas dessa varíola, dessa doença, da varíola dos macacos? São vários sintomas que ela vai ter, que vai ser em comum com outras doenças, como uma gripe, por exemplo. Então, sintomas que são em comum aí com outras doenças. É febre, dor no corpo, os linfonos inchados, ou seja, o que são os linfonos? São os gânglios, né? Que vão inchar, formando o que nós chamamos aqui de íngua. Então é muito comum ter o aumento dessas ínguas aí, pescoço, nas axilas, na virilas. Então esses linfonos vão ficar aumentados, vão inchar, formando essas ínguas. E o que é mais comum depois de acontecer a febre, dor no corpo, inchar os linfonos, ali em torno da segunda até a quarta semana vai ocorrer o surgimento das feridas, feridas chamadas de pústulas, né? Essas feridas vão surgir quase que todas ao mesmo tempo no corpo, formando aí umas feridas com pus. E depois de duas a quatro semanas, essa ferida vai criar uma crostinha, uma casquinha, caindo depois de alguns dias. Esses sintomas, na grande maioria dos casos, não levam à morte. Quais são as pessoas mais suscetíveis a serem infectadas aí com essa doença, com a varíola dos macacos? Qual é o grupo de risco? As pessoas que são mais suscetíveis a essa doença, a esse vírus, são crianças, tá? Pessoas aí com comprometimento do sistema imunológico, imunossuprimidas ou que fazem uso de imunossupressores. Diabéticos também, né? Podem ter aí, ser mais suscetíveis. Tem que se tomar um cuidado muito grande também, inclusive com as mulheres grávidas, porque se elas forem infectadas, tem um grande risco aí de ocasionar a morte, né? O natimorto, que a gente fala que é o nascimento da criança morta. A outra pergunta que se tem sobre a varíola dos macacos é se tem aí algum tratamento específico, né? Para a questão desta doença. A resposta é que um tratamento específico não se tem, tá? Existe sim um tratamento aí de suporte que vai estar tratando os sintomas da doença. Porém, existem alguns aí antivirais que são utilizados no tratamento, porém não é nenhum tratamento específico. A outra pergunta é se existe uma vacina para essa varíola dos macacos. Existe sim uma vacina para a varíola dos macacos, inclusive com uma eficácia em torno de 85%. E a vacina da varíola humana. Essa vacina da varíola humana, muito provavelmente, por serem vírus muito parecidos, ela traga algum tipo de imunidade às pessoas que tomaram. Mas se existe já uma vacina, existe sim essa vacina, porém ainda ela não faz parte aqui do nosso calendário de vacinação aqui no nosso país. Então, isso já traz, tem um pouco mais de tranquilidade. A outra pergunta é qual seria a taxa de mortalidade dessa doença, da varíola dos macacos. Até o momento não se tem aí um número exato aí que aponte com exatidão essa taxa de mortalidade. Existem alguns estudos que apontam aí que essa taxa varia de 1 até 4%, a taxa de mortalidade. Uma outra pergunta que está sendo muito feita é se existe a possibilidade dessa doença chegar em nosso país. Tendo em vista aí a globalização, a facilidade que o ser humano tem hoje de se locomover através de avião, muitos brasileiros vão para a África e voltam, inclusive a passeio, para conhecer esses países, para conhecer as belezas ali desse país. Então, a resposta é um sim. muito provavelmente nos próximos dias vamos ter casos suspeitos e logo vai ter casos aí no nosso país, sim, dessa varíola dos macacos. E a outra pergunta, é a última pergunta, é se... Será que essa varíola dos macacos pode se tornar uma nova pandemia? Isso aí é uma pergunta bem difícil de ser respondida, porém, as pessoas têm muita dúvida, até porque estamos saindo aí de uma pandemia muito grande, que trouxe muito prejuízo para o ser humano, para a sociedade em geral, muitos óbitos. Porém, com relação a esse vírus, existe uma expectativa de que ela não possa se tornar uma pandemia. Mas por que ela não possa se tornar uma pandemia? Porque ela já tem aí, inclusive, vacinas já prontas, testadas. Então, se chegar a algum país, esses países vão correr atrás de fazer a vacinação, e de evitar a propagação dessa doença. Então, epidemias, surtos, já está acontecendo surtos em vários países, porém, a pandemia, os especialistas aí, inclusive a Organização Mundial da Saúde, diz que existe uma possibilidade muito pequena de se tornar aí uma pandemia. Até porque nós aprendemos muito com a pandemia aí, que nós estamos saindo do COVID-19, e esses cuidados, mesmo alguns cuidados, como higienização das mãos, utilização de máscaras, pode estar ajudando aí a evitar a propagação desse vírus aí pela sociedade. E também, quando as pessoas são diagnosticadas, elas são mantidas em isolamento até ser totalmente recuperadas. Então, a resposta é que muito provavelmente não, de acordo com os conhecimentos do vírus que se tem até o momento. Porém, não se sabe ainda, existe um grande porém aí, não se sabe ainda se esse vírus sofreu alguma mutação que vai ajudar ele a se propagar, infectar as pessoas com maior facilidade do que antes. Pesquisas estão sendo feitas, e se for constatado que esse vírus passou por algum tipo de mutação que aumentou, que, de alguma forma, facilitou, aumentou a sua taxa de infecção, aí as coisas podem mudar. Mas, até o momento, com as informações que nós temos até hoje, dia 25 de 5 de 2022, a resposta é que, muito provavelmente, segundo os especialistas, e seus especialistas que estão falando, não existe um risco de se tornar uma pandemia. Mas, porém, vale lembrar que, quando começou a Covid-19, também, os especialistas falavam que não teria perigo, alguns falavam que nem chegaria no nosso país, e acabou chegando, e acabou acontecendo tudo isso. Então, a verdade, é que, assim, muito provavelmente, galera, aconteceu alguma coisa com esse vírus. Porque esse vírus foi descoberto em 1958, e aí teve surtos esporádicos em locais endêmicos ali da África, e depois alguns surtos nos Estados Unidos e outros países, com poucos casos. Porém, nessas últimas semanas, existem surtos aí dessa doença em vários países ao mesmo tempo. Então, alguma coisa aconteceu. Vamos aguardar os estudos, as novas pesquisas, para ver se surgiu alguma mutação aí que trouxe uma taxa maior de infecção. Então, esse é o nosso vídeo aqui. Espero que esse vídeo tenha tirado as dúvidas, algumas dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí. Não esquece de deixar seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E assim que for surgindo novas informações, novos dados, nós iremos estar falando aqui no canal sobre essa varíola dos macacos. Então, forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. tchau. Tchau.